Olá, senhoras e senhores! Hoje estarei na cidade de Marhain, a Alhambra. A Marhain é uma cidade de Campinas, a Alhambra, que fica localizada na construção do rio Viera e do Nego. A cidade vem esterga, do tempo still having a stable. É muito feliz, gente. Então vamos lá? A cidade de Manhattan, na Alemanha, e aqui é a Azatürn, que abastecia a água e distribuía a água. Aqui é muito bonito, aqui é onde tem a feira de Natal, e aqui é a arte noivião. Então, aqui é muito bonito, está cheio de flores que vocês podem ver. Estamos aqui no Palácio de Manhattan. O Palácio de Manhattan é um palácio de 5,4 e Manhattan, na Alemanha, sendo um dos maiores palácios da Europa. Mas ela é muito grande, faz daquelas formas até que... Ah, e agora o Palácio de Manhattan é agora uma universidade, e aqui é muito bonito, então vamos lá. Aqui, três pretos, porque o preto é o que a criança tem, os adultos gostam. Com certeza, esse sim. E aí? Obrigado. Tá quentinho. Tá quentinho, é bom? É muito bom. E como é que se chama isso? E aqui onde é que nós estamos? Estamos lá. No centro? No centro. De Marraim. Olha, o trem. Isso é um trem. A gente gostou muito do preto. Eu gostei muito do preto. Amor? Que bom. A gente está em pinta. Olha só a esposa. A gente está em pinta. E aqui estamos passando com vocês, tem coisas. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.